Nós já estamos de volta e olha, em Rio Preto tem oportunidade para quem quer renegociar dívidas com empresas credoras. É o Acertando Suas Contas que vai oferecer também orientações de educação financeira. É muito importante para quem está devendo. Repórter Melissa Alcântara ao vivo tem as informações para a gente. Mel, tem muito inadimplente aí em Rio Preto. Boa tarde para você. Olá, muito boa tarde a você, Casagrande, e a todos que nos acompanham. Muito sim, viu, Casagrande. Ao todo são 48 mil consumidores inadimplentes na cidade. Muita gente que por uma razão ou outra deixou de pagar alguma conta e teve o nome negativado. A gente está aqui com a Luciene Silvestre, ela que é coordenadora do SCPC aqui de Rio Preto. Luciene, boa tarde. O que as pessoas devem fazer? É uma grande oportunidade essa campanha, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde. Sim, é uma grande oportunidade. Esse é o momento de virem e negociar suas dívidas. Elas vão ter alguma condição especial? O que vai ser oferecido a elas? Negociamos com várias empresas. A maioria das empresas que estão participando da campanha estão a juros zero, com parcelamentos. Então, assim, está bem fácil e sem burocracia para fazer essa negociação. E muita gente, de repente, conseguiu juntar um dinheirinho a mais, vai conseguir pagar à vista. Isso é um bom sinal, uma boa oportunidade também para essas pessoas? Isso mesmo. Olha, nessa negociação com as empresas nós conseguimos. Quem conseguir pagar à vista tem um desconto grandioso. Quem não conseguir tem parcelamento, conseguimos os juros, isentar os juros. É a oportunidade do momento. E vai ser mais rápido do que durante um período normal, durante essa campanha? Exatamente. Essa é a intenção. Rapidez, praticidade, chegando aqui, consulta o CPF, se tem alguma coisa, já é direcionado para o atendimento, a negociação é feita na hora. Fez um acordo, parcelou, pagou a primeira, já tem o seu nome reabilitado em 72 horas. Tá ok, muito obrigada pela sua participação. E a pessoa ainda tem a oportunidade, Casa Grande, de ser orientada sobre educação financeira. A campanha vai até o dia 18 e funciona aqui na rua Silva Jardim, número 315, aqui no SCPC, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. É tudo de graça, viu, Casa Grande? Tá certo, Melissa. Recado dado. Obrigado pela participação. Uma boa tarde para você. Obrigado pela participação.